Abertura O Mineiro contra o Flamengo Bola em jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar Porque deve ser pra mexer com todo mundo Até dá pra chutar no gol Chegou perigosamente Gol Gol do Flamengo Gol do Flamengo Abertura 1 a 0 O interessante é que o jogo começa Dando pra gente um cartão de visita interessante Olha como vai ser o jogo Se for assim, nesse ritmo, nesse pique Mais uma bola esticada A virada dessa vez foi boa Guilherme Arana Houve o vacilo Foi boa a bola, hein? Faz o cruzamento pra área Mais uma bola pra frente Diego Vai na base do lançamento Nenhum preconceito contra a jogada feia Vai na base do lançamento Bem na jogada individual E não foi lá muito ajeitada Nem elegante a tirada Mas o importante é que ele tirou Faz a bola esticada Everton Ribeiro Usou a habilidade, tocou Boa bola Olha que boa bola Gol 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 Do Flamengo Dentro da pequena área Cara a cara Com o goleiro Com o gol Ele dá o tapa de pé direito E manda pro Fundo do gol Golaço, né? Falar o que? Nada Agora é o seguinte Tomou conta do jogo, né? Assim, não é Claramente Assim, dominou completamente Mas assim, fez o primeiro gol Depois começou a ter um controle Até pela experiência dos jogadores Menos afobação E acabou fazendo o segundo gol E se continuar o jogo dessa maneira Pode até fazer mais gols Já abriu lá na direita Bateu pro gol Pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol É um time com dificuldade Mas que tá correndo Tá forçando Às vezes vai do jeito que dá pra ir Fica perigoso o jogo Bruno Henrique Tenta puxar contra-ataque Mateuzinho Arrascaeta Viu e abre pra ele Encara a marcação Bola pra... Cabeçada espetacular Na chance do gol Boa bola E o chute de primeira Chegou tirando Isolando Mandando pra longe A bola foi e voltou pra ele Na chance do gol E o árbitro capta O fim da primeira etapa Bola em jogo Bola em jogo Começa o segundo tempo Olha pra área Bruno Henrique Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Fernandes Fernandes Arrascaeta Dá pra bater no gol Fica com o espaço Fica com o espaço Everton Ribeiro Mateuzinho Mateuzinho Isla Mateuzinho Diego Dá pra bater no arrascaeta Defesa espetacular Defesa espetacular Do goleiro Diego Diego Descanteio foi cobrado Curtinho Afasta o perigo Deu uma cochilada Perdeu a bola Godin Manda pra frente Arma a correria Tem até espaço Pra cruzar Aí a saída Foi boa Chegou a bola Lá no meio de campo A ideia é boa Aí a execução também Chega com perigo Prendeu Jogou atrás Manda a bola Pra longe Guilherme Arana Deu certo Deu certo a jogada Posição dele é boa Faz o passe mais longo E foi bom o passe Fernandes Everton Ribeiro Bruno Henrique E aí na base do lançamento Felipe Luiz Faz o passe mais longo E foi bom o passe Diego Mateuzinho Mateuzinho Gustavo Henrique Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Esco chegou perigosamente Pega Sensacionalmente o goleiro E aí Subsubmissário Aperto Canalista 11 Canalista 3 Canalista 25 O que deu para fazer no momento Futebol na Globo aqui é emoção Manda a bola para longe Perdeu a bola Felipe Luiz Bruno Henrique Arrascaeta Dominou Everton Ribeiro Limpou Bateu Faz o lançamento O corte feito Vai ter que começar tudo de novo Gustavo Henrique Jogou bola lá à frente Faz a bola esticada Dá até para bater no gol Mateuzinho Isla Fica um espaço muito grande entre os dois setores É aquela história de preencher Aí o árbitro apita Fim de jogo Tem que se preocupar Tem que fazer alguma coisa Para motivar os jogadores Porque a coisa está feia Não jogaram nada hoje Estrela Fim de jogo Até porque Martel Alman M Obrigado.